Olha lá gente, muita atenção agora, olha que legal essa ideia, vou pegar uma ideia que eu já tinha pedido para vocês, já tinha alertado vocês que ela ia aparecer, lembra disso? Hoje vamos pegar aquela distância clássica, que é a mais gostosa de usar, os 3 metros, vou pegar aqui uma carga, hoje eu não vou me preocupar com o valor dela, da última vez deu bonitinha a resposta final, hoje eu vou pegar uma carga qualquer aqui, sei lá, 5 vezes 10 na menos 6 coulombs, essa carga 2 é menos 7 vezes 10 na menos 6 coulombs, pois não? Se eu não tivesse feito um curso de eletricismo Ô galerinha, olha só, olha só Na verdade é o seguinte galerinha, peguei aqui duas carguinhas à mesma distância, esse ângulo aqui é 90 graus, eu já te ensinei a calcular o campo elétrico naquele ponto, certo? Eu calculo o campo elétrico gerado por uma, calculo o campo elétrico gerado pela outra, faço as setinhas que são os vetores e uso a ideia de soma de vetor para finalizar, beleza? A única diferença é que agora, além do campo elétrico, eu quero que tu calcule o potencial elétrico, o bacana é que o potencial elétrico vai ficar mais fácil ainda, porque potencial elétrico é esse, não vai nem precisar desenhar o vetor, a carga positiva vai gerar um potencial positivo, a carga negativa vai gerar um potencial negativo, só subtrai os dois Então olha só, vou primeiro fazer um novo então, porque campo elétrico a gente já tinha visto, então primeiro vou calcular o potencial elétrico resultante no ponto G Então a questão falaria sobre isso, falaria o K para a gente, eu sempre forneço o K, não é obrigado a decorar, o ter decorado é só um bom sinal E eu vou pedir potencial elétrico no ponto G e campo elétrico resultante também no ponto G Olha como é simples, como é natural a solução, gente Primeiro eu vou calcular o V que a carga 1 faz E qual é a fórmula mesmo? K vezes a carga 1, já que é dela que eu estou falando Sobre a distância, não é possível, olha só, é tudo tranquilo, o valor do K A carga geradora Na menos 6 e a distância? 9 dividido por 3 E 3 é 5? 15 10 na 9 com 10 na menos 6? 10 Volts, potencial é volts O professor 15 mil volts não está exagerado? Não Até uma coisa que eu vou te confessar que eu não sabia Que o meu professor da faculdade agora na física 3 falou Que a Terra é carregada negativamente A Terra é carregada negativamente Certo? Isso tem a ver com os ventos solares e tal Mas como é que se prova que a Terra é carregada negativamente? Tu bota um eletrodo enterrado na Terra, o famoso fio Terra E pega uma placa de cobre, coloca aqui em uma certa altura E mede a voltagem da placa até o chão Sabe qual é a voltagem que existe aqui nessa região? 100 volts para cada metro A cada metro de altura tem uma diferença de potencial de 100 volts Aí o aluno poderia perguntar Sim, por que eu não estou com um choque então, né? Se aqui na minha testa tem mais de 100 volts em relação ao chão É porque na verdade tu é condutor também, né? Teu corpo é condutor, certo? Então na verdade essas linhas que determinam a voltagem aqui na superfície da Terra Elas não são retinhas Elas acabam contornando o teu corpo É uma ideia que eu vou poder te mostrar daqui a pouco Com as superfícies equipotenciais Que é o finalzinho da aula, tudo certo Mas tu vê, eu não sabia Eu não me passava pela cabeça que a cada metro de altura Tem uma diferença de potencial de 100 volts aqui na superfície da Terra Que viagem, né? Certo? Mas é inofensivo, fiquem tranquilos Não, é em relação ao engenheiro que projetou a usina que abastece aquela região Então vamos fazer o Daipu, vamos Aí tá lá os engenheiros, só o top, né? Só os ninja, mutante, power plus Don Ford, engenharia Aí os caras vão decidir sim E aí a turbina, como é que nós vamos fazer? Nós vamos querer essa usina produzida em 220 ou 210 É nessa hora que eles decidem E o Brasil fez a cagada de decidir 220 em alguns lugares O mundo inteiro é 110 50 hertz, 110 O Brasil 220, 60 Em alguns lugares Cagada de brasileiro, certo? Mais ou menos como aconteceu com as nossas ferrovias, lembra? O Brasil tinha ótimas ferrovias, pequenas todas Só que cada um fazia a ferrovia do seu jeito É, vou fazer minha bitola assim A minha bitola vai ser assim A minha vai ser assim Aí na hora de unir essas ferrovias Cada ferrovia tinha uma bitola Hoje nós dependemos do transporte rodoviário, né? Claro que isso não foi só ignorância dos engenheiros, tá? Imagina que tu é uma empresa que fabrica caminhão e carro O que é que tu vai querer? Tu vai querer que um país vá pro lado das ferrovias ou das rodovias? Lógico E se o país é corrupto, como o Brasil Tu vai até o país Compram os deputados, senadores e todo mundo Ah, galera, eu só tenho uma empresa pra abrir carros Certo? E olha, se vocês me começarem a asfaltar esse país Vai ter presentinho pra todo mundo Tá entendendo? É assim que acontece aí Compram os caras, os caras Não, é importante o país fazer rodovias As ferrovias são ruins E aí tá todo mundo hoje se matando a poder ir daqui e ali Com essa porcaria de transporte que nos colocaram Nos obrigaram a ter Certo? Por isso que a gente precisa de educação nesse país Pra eliminar um pouco da corrupção E o povo começar a reclamar um pouco mais ferozmente Quando nos roubam, né? Como tem acontecido no dia a dia Estão sabendo da nova lei lá, né? Pro Ministério Público parar de investigar os políticos, né? Hã? Legal, né? Não, não, não Agora o Ministério Público não pode mais investigar a gente Estão me incomodando demais Olha que sacanagem, cara Na hora que isso acontecer, meu querido Aí esse país vai gerar uma paderna Só tem três países do mundo que tem uma legislação Que o Brasil quer implementar agora O Uganda E mais dois países bizarros Onde o crime é que manda Certo? Então estamos indo para uma situação delicada no nosso país Espero contar com a ajuda de vocês nos próximos anos Morte aos corruptos Galera, o negócio é o seguinte Domorosa, tá? Morte domorosa E lenta Ó, o negócio é o seguinte A voltagem 1 foi difícil calcular? Não Então vai dar dois V2 Vamos botar a fórmula para o leigo poder Achar o caminho É o valor do gato que vai decorar E isso é negativo mesmo Porque não é em módulo agora Sobre Três Não é o quadrado também, hein? Nove dividido por três é três Três vezes menos sete Menos vinte e um Dez na nove com dez na menos seis Muito obrigado Volts também E olha a parte boa Quando era campo elétrico Tinha que ter a setinha Tinha que fazer pitágoras no final Aqui não Queres calcular a voltagem No ponto G? É só pegar a voltagem 1 e somar Olha como o final é muito mais confortável Se fosse campo elétrico Se fosse campo elétrico Eu teria que fazer pitágoras, né? Ia ser muito chato V1 Ou 15 mil se tu preferir V2 V2 é menos vinte e um mil Portanto a voltagem no ponto G Menos seis mil volts É absolutamente possível Galera Isso são dados reais Se em um laboratório Tu pegar uma carga ridícula dessa De cinco microcoulom Botar uma outra carga De menos sete microcoulom E colocar um voltímetro ali Tu vai perceber Que a voltagem dá aquele valor mesmo É isso? Mas tem que entender Que essa volt... Como? Uma voltagem pode ser negativo Ah, entendi, entendi Porque assim, voltagem não tem a ver com energia Então tu vê que é legal Se eu disser que aqui a energia é zero Nessa altura Energia potencial e rotacional Eu posso definir como zero ali O que está acima dali é energia positiva O que está abaixo dali é energia negativa Então é isso Esse menos seis mil volts Só quer dizer que aquela região Tem menos energia Que uma outra região Que a voltagem seria zero Ou seja, é uma referência só O sinal não quer dizer que ele seja verdadeiro É uma referência em relação A uma região que o potencial seria zero Tá beleza? Ótima colocação Pessoal Se tu for perceber O cálculo inicial é idêntico Para a voltagem de campo A única diferença é que campo elevado E no final Como o campo elétrico é... Tu tem que fazer o... O Pitágoras Na tua prova Lembra que tinha prometido uma questão dessas? Certo? Podemos combinar com a próxima prova então A questão vai ser assim, gente E eu vou te perguntar Determine o campo E o potencial no ponto G Aí vai saber se é D ainda Aí vai ter A, B, C Com as alternativas Se tu fizer um cálculozinho bonitinho Só vê qual é que é a alternativa E mata a questão E se tu assimilar essa questão Não decorar Mas se tu entender assimilar essa questão Como a maioria das pessoas não assimila Tu sai muito na frente Tu sai muito na frente da concorrência Fazer o seguinte, ó Vou calcular o campo elétrico E aí eu vou trocar os dados pra que tu faça de tarefa Aí de repente na próxima aula eu corrijo pra ver se tu pegou amanhã Certo? Vou fazer o campo elétrico ali mais uma vez Bem rapidinho Pra gente revisar essa ideia e avançar uma gotinha então Vamos ver Campo elétrico gerado pela carga 1 K vezes carga 1 Agora em módulo, hein? Porque não interessa se é mais ou menos Porque é um vetor, né? É um vetor Campo elétrico gerado pela carga 1 9 vezes a 9 Carga 1 é quanto? 5 vezes 10 dá menos 6 Sobre 3 vezes 3 9 dividido por 9 corta Ficou 5 vezes 10 Não é mais volts É Newton por Coulomb Continuando E2 Vamos calcular o E2 K Vezes Q2 Agora em módulo D ao quadrado Valor do K Valor da carga Isso Mas como é em módulo Ainda vai acabar saindo menos depois Sobre 3 3 vezes 3 9 9 dividido por 9 Dá um módulo de 7 De menos 7 É 7 10 na 9 10 na 3 Newton por Coulomb Cuidado Agora eu tenho que fazer o desenho Para finalizar Até porque Se eu não fizer o desenho Eu não consigo ver Qual é a posição Que os vetores estão E aí eu não sei Se eu vou usar Pitágoras Ou leitos coceiros Então olha só Faz com o dedinho Para onde é que aponta o vetor Para a direita Porque é positiva Que bonito E vai Para baixo Porque é negativa Aí o campo aponta para ela Lembra? É o E2 Se eu quero o campo elétrico resultante Pontilhada paralela Pontilhada paralela Este aqui é o campo elétrico do ponto G E já que é 90 graus Eu vou finalizar com Pitágoras É isso aí Então essa questãozinha aí É uma questão bem completinha Que trabalha vários aspectos Das matérias estudadas Nos últimos dias Em Física C Finalizando Como eu disse Eu não tomei cuidado com os valores Nesse caso Para não perder tempo E do ponto G ao quadrado É o E1 ao quadrado Mais o E2 ao quadrado Campo elétrico no ponto G Vai ser a raiz quadrada Vamos ver para vocês? Professor Fala amigo Ah, me perdoa Essa aqui pelo que eu vi Ela não está Essa aqui ela já foi para o espaço Ah É linda ali Hoje eu estou abençoado Oh Aqui, oh Shiva 5 vezes 5 Oh Falei Shiva Eu não deu as instruções Maldito Shiva Olá, Jesus Me perdoa 5 vezes 5 25 Tudo bem? 10 na 3 ao quadrado 10 na 6, né gente? Porque 10 na 3 ao quadrado É potência de potência Multiplica os expoentes Beleza? Esse aqui é o quadrado Vamos ver 7 vezes 7 49 10 na 6 Oh, animal 10 na 6 Campo elétrico Resultante no ponto G 25 49 60 70 Então vai ficar Raiz quadrada De 74 10 Na 6 Beleza? E eu posso tirar da raiz Se eu quiser, né? Poderia até fatorar O 74 É verdade? Se o senhor de matemática Estivesse assistindo, né? Eu fatoraria 35 dividido Vai dar 37 Isso Aí não vai adiantar Então vamos fazer assim 10 na raiz E 10 na 6 10 na 3 Que é mil, né? Então é mil vezes A raiz de 74 newtons por coulo Certo? É isso aí Alguém arriscaria dizer Aproximadamente quanto é isso? Quanto é que é a raiz de 74? Só mais ou menos assim É, a raiz de 8 É, 8 vezes 8 64 9 vezes 9 81, né? É uns 8 e meio Vezes mil 8.500 mais ou menos Só que pode ter uma noção, né? De quanto é que é Não achar que poderia O número do mal Certo? É só um número feio Mas não é do mal Alguma coisinha, não? Tranquilo? E aí galerinha Será que se eu trocar os números Tu consegue? Eu tenho certeza Que tu consegue Eu tenho certeza Só que aí o detalhe é o seguinte Eu não vou poder fazer isso agora Eu vou poder ficar te esperando agora Eu vou trocar os dados Que vou querer que tu faça em casa Se tu esperar até semana que vem As ideias discutidas Vão se enfraquecer na tua cabeça Tu vai ter uma enorme dificuldade Se tu fizer De repente até segunda-feira Vai estar fresquinho na tua cabeça Tu nem vai precisar ver o vídeo, cara Tu simplesmente vai matar a questão E é a questão da próxima Prova Tá prometido então Essa questão vai estar Na nossa próxima prova Vamos treinar ela, hein? Então, ó Ó a tarefinha 6 vezes 10 Na menos 3 Aqui eu vou botar 8 Menos 8 Vezes 10 Na menos 3 E vou deixar as distâncias Como estão Pra ficar bem gostoso De trabalhar Certo? Então é só pegar as novas cargas Quais são as perguntas? Eu quero o Potencial elétrico Eu quero o Tô contando com vocês, hein? Tô contando com vocês Vocês não percam a sua oportunidade Que é uma oportunidade bacana De aprender legal essa matéria Fala, amigo Como é que é? Eu vou fazer as duas perguntas já Aí eu pergunto Calcule o campo e o potencial Aí nas letrinhas vai ter letra A Um valor e o outro Respectivamente, né? Aí um embaralho Pra ver se o cara trocou o campo com o potencial Certo? É bem isso aí Se bem que pela unidade O cara já vê, né? Qualquer campo com o potencial Italiano Oito vezes 10 Na menos 3 E a outra Seis vezes 10 Na menos 3 O resto é tudo igual, hein, galera? Show de bola Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.